Música Cachoeira, você fabrica as suas violas, cara? Essa aqui foi uma delas, uma das primeiras violas que eu fabriquei. E tem um pouquinho mais nas formas lá em casa também. As pessoas podem te encomendar uma viola? Pode, pode. Eu quero uma viola e tal. Justamente. Qual é a madeira legal para você fazer uma viola? A madeira para a viola, sendo leve, ela pode ser o cedro, a embuia, ou qualquer outro tipo de madeira que não seja pesada, entendeu? Para a viola ficar o som leve e cheio, né? É. É isso. E ficar confortável também para o violeiro. Fica, fica. Essa foi feita para você? Foi. Quanto tempo demora para fazer uma viola? Desde que você começa, você pega a prancha ali? Mais ou menos assim, o meu trabalho fica mais ou menos em uns 40 dias, mais ou menos. 40 dias para fazer. Mais ou menos. Pena preguiça, né? É. Não, mas fica... Daria para fazer em 15, né? Não, dá uma fila da pessoa. Depois de pronto, é o seguinte, você tirou ela da forma, o acabamento é demorado. É demorado. As machetarias que ele fazia. É, então, porque essa aí está toda machetada, né? Toda a lateral dela aí. Então, isso daqui eu chamo de dominó. O dominó. Porque é colocado um por um. É. É colocado um por um. É colocado e tal, aí tem que vernizar. É, justamente. Tem que ser caja. É um verniz só ou são várias camadas? Não, aqui você dá uma seladora forte misturada com um pouco de verniz PU. Depois você dá uma lixada boa, vai até o bombril, né? Para deixar impermeabilizado mesmo, né? Para depois dar uma mão leve de verniz para o instrumento não pesar. Para não pesar. Justamente. A gente tem umas fotos aí, pedem para a Lã-Lã colocar. São umas fotos de você fazendo uma viola, alguma coisa assim. Vamos dar uma olhada aí. Uma coisa que é interessante é que até as máquinas que o Cachoeira usa para fazer a viola, são máquinas que ele também inventou, sabe? Você criou as máquinas. Justamente. Aí você é lá. Ai, que bicho bonito. Dando uma olhada no braço da viola ali. Está torto ou está reto aquele braço ali? Ali é eu quando era feio. É quando você era feio, né? Quando você era feio, faz tempo. Tem mais, Lã-Lã? Tem mais fotos para a gente ver? Ela crua ainda, né? Esse é um cavaquinho. Esse é um cavaquinho. Ah, você faz viola, cavaquinho, violão? É. É, instrumentos em geral. Lá em Alfenas? É. Produz lá. Você tem uma oficina? Tem, tem no fundo de casa. Tem a casa do fundo e a mercenaria, né? Lixando a viola, né? É isso aí, Cachoeira. É um trabalho legal, hein? E o importante ali, quando vai, tem aquelas veiaradas que trabalham para a roça lá? É. De vez em quando, quando sai da roça, cai inchada, joga a inchada para o meio da rua lá, para guardar lá, depois vai lá e toca a viola comigo. Ah, é? É. Em Alfenas, né? É. Olha ela aí, que bonita, hein? Olha essa aí. Está terminada. Essa aí está no capricho, hein? Essa está. Está linda. Essa foi um rapaz, um colega da gente, violeiro, comprou ela, achou bonita, ela levou. É. Você tem prontas assim, lá para pronta entrega, o cara chega? Claro, gostei disso aqui, vou levar. Para o mês que vem, vai ter pronta. Vai ter pronta, olha lá. Agora está tudo em acabamento, né? Você precisa deixar o telefone aí para quem tiver interesse, né? Tudo bem. Liga para você, tal, combina alguma coisa. Pode falar. O telefone meu de lá, meu não, que eu comprei, né? É da rede lá, é da rede. É 8441. Mas é, peraí, peraí. É Alfenas, qual que é o prefixo? 35, né? 035, é. O prefixo 035. E é 8441-5958. 8441-5958. Isso. É fácil de lembrar. Não é prozeia lá, a qualquer hora do dia, da noite, não tem importância, não. Dá um monte de namorada agora que você passou o seu telefone, agora você vai ver. Vai acertar uns fios tortos, você vai ver. É da área. Vai ficar bom mesmo. Essa viola, vocês dois estão tocando com uma viola de 10 cordas. Isso é diálogo com mais cordas, né? Olha, antigamente, tinha até umas violas no Brasil que tinham triplas essas duas aqui, né? Virava 12 cordas. Mas ela, assim, agora tá pintando de novo uns violeiros que estão começando a usar uma viola com 12 cordas. Mas ela não é tradicional. Não é tradicional. Ela ficou muito tempo sem aparecer. Agora tem o Júnior da Viola, que é um violeiro interessante, que ele montou de novo uma viola com uma outra afinação, que dá pra você usar com 12 cordas e tá aparecendo mais gente. Mas não é um negócio tão tradicional. Chegou a ter 15, né? Chegou a ter violas de 15? Tem também triplas, assim, né? Triplas, né? É, assim, teve de vários, mas assim, indústria no Brasil foi de 10 cordas. 10 cordas. As pessoas às vezes confundem com violão de 12 cordas, né? Eu tenho essa viola de 15 cordas. De 15 cordas. Você faz, né? É, fiz. Mas só fiz uma, só depois pra tentear, né? É. E tem um som muito bonito. Pô, até imagina, né? Obrigativo. Legal. Vamos mostrar mais uma, Dudu? Vamos fazer o pagode de jibão? Tá um disso também? Ah, tá. Deixa eu mostrar aqui essa capa desse CD, que tá tão bonita. Olha lá. Uma foto tirada na França. É isso aí. Vocês também são chiques, são metidos, hein? É, na verdade. É, foi na temporada na França. E ficou bonitacinho porque eu sou feio. Se eu ficasse mais bonito, eu... Nossa, aí que tava arrasado, né? Qual que é a música? Agora em jibão. Agora em jibão. Ih, lindo cachoeira. É, vai, tá? É, vai. É, vai. É, vai. É, vai. É, vai. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal